Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é São João, como aqui ninguém comemora, vamos jantar fora, ver o povo, mas se não, perdi a pose, vesti xadrez. Acendi uma velhinha para São João, só não vou acender a fogueira, porque aqui não pode. Então, vem comigo. A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, chegamos aqui em Key West, nosso São João, deixou o avião passar. E nosso São João vai ser aqui, jantando e vendo o povo passando na rua. Fazer o que, né? Em frente ao Rádio Rock Café, muita gente passando, são sete e meia da noite, ou da tarde. E estamos, como é o nome desse restaurante? Como é o nome desse restaurante? Le Grand Café. Grand Café. Ah, estamos aqui no Grand Café. Em frente ao Rádio Rock. Peixinho Abel Monnier. Delícia. Olha que lugar lindo, gente. Não é bonito esse lugar? Ah, eu amo essa cidade. Gente, olha que casa linda, vamos ver? Que lindo esse lugar. E é lotado de gente. Vocês não podem imaginar como é aqui para conseguir uma mesa. É difícil. E assim está sendo, meu, São João. Viva São João. É, e olha o que eu vou ensinar. Eu disse, no momento do dia, é difícil. Mas, gente, essa cidade é tudo. Tudo e mais alguma coisa. Tudo em promoção, mesmo. A cidade está toda em promoção. Olha como estou brunziada, gente. Agora a minha sobremesa de São João. Um moço de chocolate. Olha como ele é lindo. Com morangos, cremes. E Paco. Cambule. 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 Gente, olha a civilização do povo. Esse chapéu. São de uma loja. Vizinho ao restaurante. E... Não tem vidro. Ou seja, se fosse no Brasil, acho que não tinha mais nenhum chapéu aí pendurado, né? Mas aqui, ninguém se atreve a mexer. Todo mundo respeita. E a noite está chegando, gente. São... E aí, gente. E aí, gente, está fazendo o meu som. Mãe e o pai já estão vendo Você viu a face? Uuuu Se um dia, nós vamos lá, isso será o seu Agora eu vou dar uma voltinha pela cidade? Esse é o meu barco, exatamente o mesmo Olha quem está aqui Vamos ver Merlin E terminamos aqui Música 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 Música